Sejam bem-vindos aqui a visão financeira Antes de mais nada eu quero te pedir para tu curtires aqui Subscrever-se porque esse vídeo vai ser épico Como sempre nós queremos agregar valor em sua vida Ajudar-te a pensar um pouco melhor sobre as finanças Ajudar-te a ter uma visão financeira extremamente boa Sobre os seus ativos, sobre os seus passivos Como é que você tem que se comportar no mercado financeiro E acreditem, muita gente gosta de menosprezar o que ganha E não alocar os seus recursos de forma certa Mas você sabe que seus recursos são escassos Você precisa criar uma estratégia de investimento Para chegar até onde tu decidiu chegar A alcançar os teus objetivos Por essa razão deixo aqui embaixo um link do grupo Para você fazer parte dessa mentoria Ou dessa aula que eu vou passar Sobre o mercado financeiro daqui de Moçambique Sobre a Bolsa de Valores Como é que você começa de absolutamente zero Até começar a investir na Bolsa de Valores de Moçambique Então, deixa aqui nos comentários Aquilo que você acha desse vídeo aqui E curta a partir para que mais pessoas tenham conhecimento Que nós estamos passando aqui Então, hoje vamos falar sobre Beleza em Pessoa Beleza em Pessoa foi para o podcast da Mayra Santos FalaCast Que de longe é o melhor podcast de Moçambique Temos ali outros podcasts muito bons Como Cubula Cubula é um podcast muito nice Porém, Cubula está muito distanciado do público E eu não sei qual é o público exato da Cubula Por causa da comunicação da linguagem Eu acho que o público dos caras é um pouco mais Moçambicanos estrangeiros E pessoas que tem ali uma da classe média alta Que vivem na cidade Que se conhecem entre os caras Por isso, um podcast com alta qualidade Como Cubula De som, de imagem E de informação que eles trazem lá Tem um alcance muito menor E tem também inscritos muito baixos 2.500 inscritos Então, Cubula Apesar de ter um conteúdo extremamente bom Não se conecta com o povo Não tem ali a grande comunicação com o povo A comunicação com classe média alta E classe média alta que entende de algumas coisas Porque eles falam muito em inglês Então, tem muita gente que não sabe inglês E tem essa coisa de Se tu falas inglês no meio de qualquer tipo de conversa Tendes a se achar um pouco superior Isso acontece muito aqui Nas pessoas da classe baixa Da classe baixa média também ali Pensam dessa forma Então, Cubula Apesar de um podcast que agrega muito nos conteúdos Ainda assim, não tem o alcance que deveria ter Mas fala que este é o melhor podcast Por causa da liberdade Da comunicação livre E da Mayra conectar diretamente com o público A Mayra conecta muito bem com o público E ela consegue desenrolar ali numa boa Lança bom É uma conversa que vale a pena assistir E não é cansativa Você ri várias vezes E conhece quem é aquele que está ao teu lado ali Porque ela faz questão de permitir Com que o convidado sinta-se livre Fale o que quiser Diga e ela deixa ali ele falar O que ele vira à mente Ou o que ele achou Então, acaba tornando-se o melhor podcast Depois, já estava falando só dos podcasts Porque tem aí o Macaque do Daniel David E tem vários outros podcasts Porém, o do Mayra Santos até agora Me parece o melhor podcast Com a qualidade que tem Eu só recomendo que devem melhorar mais o som O Cubula está muito, muito masterizado Então, muito nice o som Se a Mayra Santos tem que investir nesse aspecto aí No som Apesar do som se escutar Mas ainda precisa melhorar um pouco Ok, como esse vídeo não se trata sobre análise de podcast Vamos falar sobre Beleza em Pessoa então Beleza em Pessoa foi para o FalaCast E ele falou ali da sua história de vida e de muito mais Eu pude ali pegar alguns traços Entender como é que é a cabeça do Beleza em Pessoa Porque eu sou uma das pessoas que pouco julgam as outras pessoas Eu sempre olhei os artigos de Beleza em Pessoa como estratégia Uma estratégia de marketing Uma estratégia de... Como fala no livro Armas da Persuasão Que tem gatilhos mentais Para você fazer com que o espectador preste atenção Naquilo que você está postando E isso é fundamental no online Se você não consegue capturar a atenção da pessoa Você não tem nada Você tem que fazer com que a pessoa fique completamente ligada Naquilo que você está passando E acredite que de fato não Isto é o que eu preciso saber E olha, eu conhecendo o público de Moçambique Que basicamente reage muito a fofocas E esse tipo de coisa Eu vou dar o que eles precisam É por essa razão que grandes empresas conhecem Quem são os seus clientes Para eles comunicarem com o cliente Para eles falarem a linguagem do cliente E oferecerem ao cliente o que o cliente precisa É assim como eu enxergo Beleza em Pessoa online Então eu não julgo que o comportamento de Beleza em Pessoa Ou seja, necessariamente aquele que ele mostra nas redes Aquilo é só uma parte do que ele é Uma parte do que ele acredita E ele coloca isso impresso nas suas redes sociais E cara, é um dos cases de sucesso em Moçambique Na minha opinião Que o cara conseguiu ali fazer sua vida Independentemente de ter uma opinião boa sobre os outros Ou seja, tentar ser imparcial Segundo o que ele acredita que seja imparcialidade E sem se vender fácil E é isso que vamos falar aqui Uma das coisas que ele fez ali Que eu consegui perceber da personalidade dele é o que? Para você criar uma personalidade forte, antifrágio E as pessoas não usarem as suas fraquezas contra ti É você assumir de primeira os teus erros Assumir os teus erros Assumir que você se enfrava Talvez não sejam erros, mas o que? Assumir que você teve alguns fracassos no início da tua carreira Da tua vida, que aquilo lhe molderam quem tu és hoje Quando eu estava a falar ali sobre a escola Sobre ele ter sido um péssimo aluno Sobre ele ter chumbado Sobre ele ter passado Apesar de não ter sido um bom aluno Isso é bom Mas como é que é bom você dizer isso? Não É bom você assumir Quando você assume Você já cria uma personalidade Uma casca grossa que diz Não Isso aconteceu e é verdade E as pessoas não tem muito a usar contra ti Quando você Esse é um mindset Você tem uma mentalidade extremamente forte Estratégica Porque o que as pessoas geralmente querem fazer? Querem esconder os seus erros Querem negar o que elas fizeram E quando elas se esforçam em negar o que elas fizeram Esconder os seus erros Elas se tornam frágeis E assim as pessoas quando encontram aqueles erros Expoem automaticamente Essas pessoas ficam com uma emoção totalmente destruída Porque elas estavam a esconder aquilo Para que as pessoas pensassem que ela era uma outra coisa E no fim das contas foram descobrir Que ela não é aquilo tudo que ela apresenta nas redes Ou que ela fala para os amigos E ela fica destruída emocionalmente Porque ela vive sob uma imagem que ela criou Mas que não é dela Não é a realidade dela E quando você coloca essa casca fora de ti De que você é uma outra pessoa De que você é muito chique De que você merece mais De que você é não sei o que Quando no fundo No fundo Tu não és tudo isso Você se quebra emocionalmente E cai numa depressão Talvez Num problema psicológico extremamente elevado É diferente quando tu assumes a tua realidade Tu aceitas quem tu és Tu aceitas os teus fracassos E acreditas que não Eu fracassei aqui Mas cara Eu estou me a esforçar Estou a fazer melhor Para me tornar cada vez mais melhor Isso é uma das coisas que eu consegui perceber Que o Beleza M. Sua ali deixou muito claro Só nessa parte Com que ele conta a história dele Trajetória dele Onde ele vive Onde ele saiu O que ele fazia anteriormente Já mostra E já vem consigo Essa bagagem Diante de fragilidade Extremamente forte Essa parte me interessou bastante Que eu acho que é um mindset Que qualquer empresário Qualquer investidor Tem que ter Aceitar que cara Eu estou errando nos meus investimentos Eu preciso de fato Parar de fazer isso Porque se você está em negação Você não tem como mudar Sempre que você estiver em negação Sobre o que você é Sobre quem tu és Sobre a imagem da sua pessoa Dentro da sua mente Você não tem como mudar Então o primeiro passo É você aceitar Deixar esse pensamento De que não aconteceu Enquanto aconteceu Deixar de esconder sua realidade Você tem que ser capaz De mensurar E dizer Cara a minha realidade Qual é Eu vivo nesse meio Nesse extremo E é isso que eu sou capaz De fazer Então é até aqui Onde eu tenho que ir Porque isso vai gerar Mais resultados Do que tu tinhas antes Então outra coisa Interessante Que ele falou aqui É sobre valores Cara E os jovens Precisam de ter valores Jovens sem valores São jovens Que se vendem fácil E destroem um país Por quê? Porque quando você Não tem valores Você se vende A qualquer preço Você entrega Algo valioso A qualquer preço Que era o que acontecia Com os moçambicanos No tempo em que os portugueses Chegavam Chegaram aqui Eles trocavam rubi Produção das plásticas Por pratos O que isso significa? Eles não percebiam O valor daquilo Eles não conseguiam Perceber qual era O real valor daquilo Para eles Era lixo Era nada Em troca de um copo Em troca de um De um plástico Entendeu? Então Quando você não percebe O valor Quando você não tem valores Você se vende A qualquer preço E você se vende Existem preços Que não podem ser pagos Isso é uma das coisas Que ficou claro Para mim ali Valores não podem ser Negociáveis Se você negocia Os teus valores Você está a destruir A tua personalidade Está basicamente Destruir quem tu és E eu Por que que eu insisto Que esta parte é fundamental Muitos jovens Vão acabar se vendendo Para questões Partidárias Quando começarem as eleições Porque eles não tem valores Por mais que eles Desacreditem Em algumas coisas Que acontecem no país Não é que eles Desacreditem Em alguns Em alguns Métodos de gestão Que são utilizados Eles mesmo assim Vão se vender A partidos Seja ele Qual forem Para tu conseguir Ser imparcial Tu precisa criar Uma independência E ser uma pessoa De valor E quando você tem Seus valores Bem estabelecidos E você sabe que Cara não precisa Você dizer para os outros Os meus valores São esses Eu não negocio Para que as pessoas Fiquem ali A te monitorar Tu sabes Tu sentes Quando tu sentes Que não Eu não posso fazer isso E tem coisas Que tu fazes E tu As pessoas conseguem perceber Que tu estás a ir Contra valores básicos Que tu Não poderias Fazer aquilo E quando tu fazes isso Tu acabas Estragando a sua personalidade A sua imagem E isso Não tem preço Não tem dinheiro Que pague isso Por isso valores São questões importantes Uma coisa Outra coisa interessante Terceira coisa interessante É sobre Propósito Eu consegui perceber Ali na fala dele Que ele tem propósito Ele acredita No seu propósito E acredita Que está protegido De Deus Com aquele propósito E ele vai lá E cara Não existe nada Nada Que segura alguém Ou que proteja alguém Quando tu acreditas No que estás a fazer Se tu acreditas Que aquilo que estás a fazer É realmente O que foste Tu vai em frente Tu não para Tu não desiste E dificilmente As coisas As circunstâncias Te param Porque tu tem um propósito Muito maior Do que Simplesmente dinheiro Um propósito Muito maior Do que simplesmente As pessoas te comprarem As pessoas te darem E pronto Tu consegues perceber Que não Diante dos meus valores Diante do meu propósito De vida Eu não faço E não abro mão Disso nunca Eu não vou Me submeter A esse tipo de coisa E praticamente Você cria Um mindset Muito forte Um mindset Resiliente Capaz de Diante das adversidades Diante de tanta pressão Diante de tanto julgamento Tu possas se recompor Tu possas Ressignificar Aquilo que está a acontecer E seguir em frente Rumo aos teus sonhos Então Propósito É uma das coisas Muito fundamentais É uma das coisas Importantes Na vida De qualquer empreendedor Na vida De qualquer pessoa Que acredite Que a vida É um local Em que você Possa tornar-se Cada vez melhor Cada vez maior Do que aquilo Que tu é hoje Essa é uma parte Essencial Outra coisa Vamos já Para a questão Financeira Ele falou muito bem Ali sobre Entre os influenciadores Que a pessoa O dinheiro O dinheiro é meu Eu sei Quanto é que eu ganho E não me interessa Não é uma questão De eu saber Quanto é que tu ganhas A questão é passivos E ativos Essa regra Nunca falha Se os teus ativos Se a entrada Se o teu fluxo de caixa É menor do que teus passivos Você um dia vai se lixar Ele falou uma questão ali Fundamental Da insegurança Ou seja Você não está Num negócio Que vai garantir Fluxo de caixa Sempre Entendeu? Você está Em um influencer Você depende de contratos Depende da tua imagem Qualquer opinião Qualquer polêmica Pode lhe tirar Aquele contrato Pode lhe tirar A sua renda Então Você precisa Definitivamente Criar Uma metodologia Uma estratégia De tornar-se Independente Financeiramente Principalmente agora Que tu está ganhando mais Principalmente agora Que tu está conseguindo Ganhar contratos É o momento de você Não pegar esse dinheiro E simplesmente gastar Um 25% Da sua renda Numa casa Você tem que já Começar a pensar Cara Como é que eu invisto? Onde é que eu encontro Alguém Com finanças Apropriadas Que entenda de finanças Que entenda de mercado De capitais Que entenda de investimentos Na bolsa Que entenda Investimentos no exterior Para que eu possa Canalizar Uma parte do meu dinheiro Nesses investimentos E ter também Um negócio físico Além dos investimentos Porque Você ter um negócio físico É um bom investimento Você tem ali Uma loja Você tem ali Um negócio Que presta serviços De sei lá Cópia Uma impressão Fotografia Edição de vídeos É muito bom Só que você não pode pensar Que só é isso Que vai sustentar Você pode colocar Teu dinheiro Em outros locais Nas empresas Que você acredita Que estão no mercado De capitais Pode colocar Seu dinheiro Para a Tropicália Que acabou de fazer A sua oferta Pública inicial Pode colocar Seu dinheiro Na CNH Que tem um potencial De crescimento No ramo de gás Pode colocar Sua empresa Na Revimo Que é a rede viária De Moçambique Que você fica reclamando Por exemplo Exportagens Cara Ao invés de você reclamar Pega o seu dinheiro Coloca lá E ganha dividendos Rende com esses caras Ande no lado certo Do mercado Que é uma coisa Que ele estava lá A falar então Os influenciadores Segundo o que ele estava Falando aí Só voltando Os caras Acabam se limitando Em gastar E parecer E eles não conseguem Viver abaixo Daquilo que viviam Cara E isso é um prejuízo Porque quanto mais você gasta Quando você está no teu áudio Você volta para um estilo de vida Que tu nunca quis viver antes Cara Como é que eu cheguei aqui Que é o que acontece Com alguns cantores Que já estiveram no auge Que já estiveram no topo E hoje Estão por aí Estão por aí Não conseguem nem Se alimentar direito E vivem de favores Se calhar Sei lá Então São esse tipo de coisas Que nós temos que tomar atenção Essa é uma das partes Importantes Mas aqui vai um grande conselho Para o Beleza em Soa Que deixou ali Sua história E suas opiniões Sobre como é que ele se sentiu Em todos os casos E sua visão Sobre ganhar dinheiro Sobre a organização Entre os influencers Para poderem ali Ter uma taxa muito boa E ter ali Autoconfiança Para poder cobrar Ao seu cliente Ou Aquilo que tu mereces Para você dizer Não Eu sou um player Importante do mercado Eu consigo fazer conversões Eu trabalho com resultados Meu preço é esse Se tu quiseres Vem e paga E foi essencial O que ele deixou Só que Eu quero deixar em aberto Aqui o seguinte Beleza em Soa Invista no mercado De capitais Também É uma boa oportunidade Para você criar Fonte de renda Você tem aí Um negócio Que vende roupas Conforme você falou Você ganha online Você tem seu blog Tem seu youtube Tem as doações Que de vez em quando vão Surgir Tem os serviços publicitários Que você faz Uma boa parte Dessa renda Separa aí Sei lá 5, 10% Invista na bolsa de valores Por que? Porque a bolsa de valores É um negócio Que trabalha a juros compostos E com uma exponencialidade elevada Quanto mais cedo Tu criares ali Uma renda boa Tu terás os resultados Melhores No futuro Então beleza Em pessoa Invista na bolsa de valores Invista nas bolsas estrangeiras Que tu acreditas Que realmente Essas bolsas aqui Vão me dar o retorno Que eu quero Invista em moeda estrangeira Também Através da Interactive Broker Que é uma Empresa internacional É uma corretora internacional Invista lá Os teus ativos Nas empresas Que você acredita Não estou a falar Investir pra você Eu já deixei várias vezes Claro que investimentos Não é pra você Colocar dinheiro Hoje e amanhã sair Investimentos É pra tu colocar dinheiro A longo prazo Estou a falar De 5, 10 anos Você está Todos os meses A fazer aportes Todos os meses Estás a colocar ali Vamos lá supor 5 mil meticais Todos os meses Durante 10 anos Isso pra quê? Pra tu criar uma Aposentadoria Pra tu ter um estilo De vida muito melhor Daqui a alguns anos E não necessariamente Pra você dizer Ah Eu quero colocar agora 10 mil Pra amanhã Levantar 15 mil Não Não é isso aqui Se quiser isso aqui Procure Outros caras Faça uma aposta Nesse mercado de apostas Que eu também Acho que é uma furada Que essas empresas Estão ganhando muito dinheiro Epa Se você quiser Vai lá Aposta Mas no mercado financeiro No mercado de capitais Você vai precisar Sempre fazer aportes mensais E vai precisar De tempo Não existem Rentabilidades extraordinárias Pra tu conseguir ganhar Milhões e milhões Em tão pouco tempo Tudo é um processo E para tu investir Precisa trabalhar Ou seja Todos os Todos os investimentos Que você faz aqui No físico O fim É pra tu ter Uma estabilidade financeira Porque que eu considero Que é uma janela Importante O beleza Em pessoa Passar a investir No mercado de capitais Nessas empresas aí Claro Com análise E conhecimento De causa E não só fazer Fazer Porque você vai criando Ali uma estabilidade Além dos seus negócios Nada estável Nada estável Agora estivemos Com um problema Cero daquela doença Do Coronga Que desestabilizou Toda a economia Então você sempre Vai querer se proteger Investir fora do país É uma forma de dizer Cara Se o país não andar bem Eu ainda tenho Meus recursos Num país Mais seguro Meu dinheiro Está conservado E você não pode se preocupar Com as oscilações Do mercado Isso é normal Enquanto você não vender Você não está perdendo nada Porque você está pensando No longo prazo Tamo junto Então se você gostou Dessa análise Que eu fiz aqui Do Falacast Que estava lá O beleza em pessoa Deixa o like Aqui não se esqueça De deixar o like Partilhar E é só o começo Beleza em pessoa Deixa lá teu comentário Aqui embaixo Tamo junto